O mundo é um moinho, as rosas não falam, o sol nascerá. Se vivesse ainda, Angenor de Oliveira estaria completando 90 anos. Nosso próximo perfil é de um sambista criado no morro, e cuja última profissão era flanelinha, mas que é reconhecido por todos como um mestre, o mestre cartola. E suas músicas fizeram a cabeça de várias gerações. No começo, o cartola sempre foi uma presença muito forte dentro do universo de letras do Barão, porque tanto o Cazuza, que era um grande fã dele, como eu, e depois as outras pessoas da banda acabaram tendo também um envolvimento maior com a obra do cartola. Ele é uma pessoa que fala de amor de uma maneira muito especial, e acho que a qualidade da poesia do cartola é uma qualidade muito especial e muito carioca, é uma maneira carioca de você mostrar o Brasil. Então, na verdade, sempre teve uma influência muito grande a coisa da dor de cotovelo, da dor de amor. Isso é uma coisa que sempre teve realmente uma presença muito grande dentro do universo do Barão. Ainda é cedo o amor, não começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que ia tomar. Presta atenção, querida. Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta maior, disse que a poesia habita em Cartola. Eu esqueci nunca as coisas lindas que eu vi o Cartola fazer. Uma vez eu cheguei na minha casa com um calo-cachaça, e disse, olha lá, queria que você fizesse a segunda parte de samba. Era uma alvorada. E a pasta aí, tantas ovas fizemos juntos. Mas o ser humano era um ser muito especial. Quem diz que o Cartola é primitivo, naif, que bobagem. Cartola é sofisticadíssimo, as harmonias dele, tudo muito colocado no lugar, avançado. Eu me lembro que a Sônia Costa, o Maris foi comigo na casa dele, e a Sônia é aquela música das harmonias perfeitas, né? E, de repente, os dois trocando as harmonias, e ela, fascinado, que não conhecia aquele Cartola, que tinha um bom gosto imenso e fazia melodias tão ricas. E esse é o Cartola que vai ficar. Esse Cartola não tem jeito. Ele soterrou os outros Cartolas, que passaram por aquele ser humano pequenininho, sabe? Aquele nariz, aqueles olhos, aqueles óculos escuros. Um ser humano da melhor qualidade, que não tinha inveja de ninguém, e que tinha um coração verde e rosa. E é com a arte maior do mestre Cartola que encerramos o programa de hoje. Mas semana que vem a gente volta com mais uma edição de Campus, a Universidade na TV. Até lá. A Universidade perdida A sorrir Eu pretendo levar A vida Pois chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim desta saudade E de ter outro alguém Para amar A sorrir Eu pretendo levar A vida Então a есте assassina E de ter outro alguém E tem então